Até encontrei outro dia meu amigo, o general Araken, que chegou a quarta estrela, foi general de exército, secretário de economia e finanças, foi o último presidente da Polpex agora recentemente. Um cara muito diferenciado também, um grande amigo. Tivemos juntos aí, até contei por essa anedota, falei, pô general, de vez em quando os caras me perguntam como é que eu consegui ser o primeiro com o senhor no curso e tal. Mas teve outros lances aí, o Araken. O que deixa esse primeiro colocado aí com muito mais valor. É um upgrade gigante, imagina, eu fui o primeiro colocado de um curso com o Araken, isso não existe. Isso é no mundo alternativo, é outro universo. Mas então no fim das contas teve esse lance aí. Mas vamos voltar aí, terminei o curso da academia e fui ser PQD. Então o que aconteceu? A gente ganhou uns dias de férias, você passou quatro anos ralando, você tem que tirar férias. E nessas férias do quarto ano da academia, da formatura da academia, 12 de dezembro, para o começo do curso básico paraquedista, que se eu não me engano foi por volta de 6 ou 7 de janeiro. Então sobrou ali uns 20 dias de férias, que eu tive que abrir mão de um pouco, uns 10 dias, para poder fazer o curso. Senão eu perdi o curso paraquedista. E nessas férias eu fiquei em Campinas, aproveitei para dar uma malhada melhor, para dar acabamento ali na estrutura física, porque o PQD é ralado, tá certo? O PQD do exército é ralado. São três semanas de ralação muito intensa e depois três semanas que continuam ralando e fazendo junto a parte técnica, para você aprender ali a utilizar o equipamento mesmo, manobrar o paraquedas e tal. Então a gente fez, vamos fazer o curso básico paraquedista. E eu consegui concluir o curso básico paraquedista, não tem classificação, tá? Nem me pergunte se foi o primeiro, porque não tem. Não tem. Depois eu fiz o mestre de salto e fui o primeiro, mas paraquedista não tem. Então no paraquedismo, termina todo mundo ali, você é abrevetado, ou tem as asas de prata, é paraquedista ou não, é tudo ou nada, é gol ou no gol. Não tem em primeiro, segundo, terceiro. Fez? Não fez. Tá certo? E ali no PQD, o que pega mais é a parte física, tá certo? Porque a técnica em si, você saber utilizar o equipamento e tal, é uma coisa relativamente simples. Simples. Tanto é que ele é bem mais simples do que um curso de paraquedismo civil. Porque o paraquedista civil, ele faz o que nós chamamos de salto livre, tá bem? Ele usa um paraquedas que é dirigível, que é muito dirigível, ele pode jogar para um lado, para o outro, pode ir para onde ele quiser, fazer curva, tal, tal, tal. E o curso de paraquedismo militar, o curso básico paraquedista, ele ensina você a saltar com paraquedas que não é dirigível. Ele é um paraquedas redondo. E você até tem, em algumas versões desse paraquedas redondo, você até tem, a gente chama de batoques, são umas cordinhas que tem que você, depois que abre o paraquedas, você corre a mão assim no tirante aqui, você acha os dois batoques, puxa as duas cordinhas, você até tem como puxar ele para um lado ou para o outro, mas na verdade o que você está fazendo ali, você não está virando com paraquedas, você está girando ele. Ele gira em cima do próprio eixo vertical. Então na verdade é só tipo assim, eu quero ver o que está ali atrás. Só o visual. É, eu puxo um tirante, ele vai virar para a esquerda, se eu puxar a mão esquerda, e eu vou ficar, vou ver o que estava nas minhas costas. Sim. Está certo? Isso muda um pouquinho a performance do equipamento, porque à medida que você puxa, você fecha algumas fendas lá atrás, isso muda um pouquinho a performance, ele acaba indo um pouquinho sim para um dos lados, mas não é que nem um paraquedas de salto livre, porque o movimento é radical. Você mexe nele, ele vira mesmo para o lado. Você começa a ir para o outro lado, faz 90 graus ou mais. Então no paraquedas do salto básico, a gente não tem que treinar essa parte do paraquedas de salto livre, que é um pouco mais complexa. Então o cara que faz paraquedas civil, em termos de uso de equipamento de salto, é mais complicado para ele aprender a mexer um pouco do que o próprio paraquedas militar. No militar, o puxado é você aguentar a carga física. Está certo? É um rojão, cara. E outra, é só meio expediente, não é o dia inteiro malhando, pelo menos nas três primeiras semanas. Você fica malhando só de manhã. Agora de tarde, quando você vai embora para o almoço, você está destruído. Você passa a manhã inteira. Imagina você entrar em uma academia às sete e meia da manhã e ficar malhando, pulando de um equipamento para o outro, quatro horas. Sem parar. Você é dando uma parada no meio para tomar uma água. Então, pô, é muito puxado. Bem sugado mesmo, então você tem que estar muito bem preparado. Aí eu usei aquelas semanas de férias para dar aquela gabaritadinha no físico, está bem, tal, tal. Cuidei para não fazer nenhuma distensão, nem nada. E no curso básico paraquedista, dentro do que é açúcar, aquele massacre da parte física, eu e meus companheiros de turma, muitos não concluíram, muitos não concluíram. Até tivemos uma infelicidade relativa ali, porque eu estava classificado na brigada paraquedista. Então, pô, convenhamos, pega mal. Você já sabe que vai servir na tropa paraquedista. Você não tem como mudar de opção. Sua vaga já está ali, sua cadeira está lá marcada. Ridalto, aspirante Ridalto. Pô, então se você não consegue concluir o curso paraquedista, o que acontece com você? Vai ser só você lá que não é paraquedista? Você está entendendo? Imagina indo para o exercício, os exercícios da brigada paraquedista, quase todos começam com a tropa sendo lançada de paraquedas. Pô, o teu pelotão, seus trinta e poucos homens que você comanda, todos sendo lançados de avião e você, por não ter o curso paraquedista, porque você não conseguiu concluir, você não pode ir com eles para o salto. Entendeu? O que é um desconforto danado. Poxa, imagina, cara. Vai comandar porque tem um posto, mas não vai ser que líder nada. A tua tropa já olha para você e fala assim, pô, o cara não é paraquedista, cara. Imagina só o sufoco. E um colega meu, ele passou por esse sufoco. Nós éramos quatro, só quatro, de todos os aspirantes da academia, dos 500 concludentes, só quatro foram para o Brigado Paraquedista. Todos para o 26º Batalhão Paraquedista. Aquele que eu comentei, que ele é diferenciado, ele tem mais efetivo de núcleo base, é um batalhão que recebe um recurso diferenciado para poder se preparar e tudo. Faz mais exercícios. É um batalhão que é a base da Força de Tarefa Santos Dumont. Nós fomos para lá. Então, quando chegou lá, esse colega, por exemplo, ele foi desligado, passou três semanas, as três primeiras, foi desligado. Não foi para a fase seguinte técnica. E foi se apresentar lá para jogar no batalhão. E a gente continuou lá para a fase técnica. E ele passou o aperto. Ele comandava um pelotão. Teve um sucesso nos paraquedistas, mas não ia abrir mão do comando dele. Ele ia de viatura, está certo? Ia dentro de uma viatura. A viatura deixava ele no campo, onde o pessoal ia saltar. Ele ficava esperando o avião passar. Eu passava, a tropa dele saltava. E aí ele reunia o pessoal e ia fazer o resto do exercício. Pô, mas é chato, né? Entende? Mas o que acontece? Era um cara diferenciado também. Um cara muito bom. Tinha um ótimo preparo físico. Às vezes é uma questão de detalhe. Está certo? Tem até uma cobrança dos exercícios. É um jeito de fazer o exercício. A cobrança é muito rigorosa. Aí o cara vê que você está fazendo meio torto. Não conta o exercício que você fez. Porque não, está torto, está torto. E você não emenda o negócio. O instrutor te reprova. Até para ser justo. Ele cobra todo mundo igual. Todo mundo tem que fazer direitinho. Se o cara foi um pouquinho torto, está certo? Não fez, não fez, não fez. Mas chega uma hora que você não aguenta mais, você cai. E é reprovado. Então, ele teve essa infelicidade, mas superou. Então, eu lembro que ele fez ali. Depois ele passou alguns meses. Teve uma segunda oportunidade. Porque são vários cursos ao longo do ano. Então, esse curso rolou em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Quando teve ali, mais ou menos em julho, teve outro curso. Então, ele aguentou ali, fazendo esses exercícios de caminhão, essas coisas. Ele aguentou ali uns quatro, cinco meses e fez o curso. Aí, no segundo curso, ele era tão bom. Olha que bacana isso aí. No começo, a tropa dele ficou assim, né? Pô, e a gente via isso. Você percebia? A gente via, cara. Pô, eu colega de turma. A gente conversava no alojamento. Naquela época, a gente morava no alojamento. Eu era de São Paulo, ele também. Ele era de Agudos, no interior de São Paulo. Cara, a gente morava junto no alojamento. Tá certo? No alojamento. A gente junto no alojamento de oficiais ali. Então, de noite, a gente conversava. Não tinha o que fazer. Ficava batendo um papo com o outro. Ele me contando como é que tava. E a companhia dele, eu era da segunda companhia, ele era da primeira. A companhia dele, no 26, as companhias de fuzileiros ficam uma de frente pra outra. Tem um pátio entre elas, elas ficam muito diferentes pra outra. Inclusive, ficam no segundo piso. Você fica meio que em cima, assim, olhando pro pátio lá embaixo. Do outro lado, tá a outra companhia. Então, você tá... E o meu pelotão, a reserva do meu pelotão é quase que diferente pra dele. Então, eu da porta, da pequena salinha onde eu trabalhava, o pelotão é pequenininho. Ele não é feito pra caber 30 pessoas. Ali tem os 30 fuzis, que a galera usa. Mais uns morteirinhos, aquelas coisas. Mas os homens não entram ali, eles entram ali só iguais aos fuzis. Então, ali cabem os 30 fuzis e uma mesinha, mais nada. A minha mesinha ficava ali. E a dele ficava na frente da minha, eu olhava, assim, pelo pátio. E tal. E o interessante, olha que bacana. Esse cara, quando fez o curso dele, pô, o pelotão dele, bicho. Caraca, o pelotão dele ia lá, bicho. O pelotão dele ia lá pra incentivar o cara. Isso é que é bacana. Ele, ao longo de quatro meses, ele desfez o lance que o pelotão começou melindrado, né? O pessoal olhando pra ele assim, fala, pô, o cara não é paraquedista, olhando meio torto e tudo. O que é liderança, né? O cara, pra exercer a liderança, não depende de ter um brevê. Você não depende de ser comando, de ter um brevê de comandos, ou que for especiais, ou paraquedismo que seja, pra ser líder, cara. Você pode ser líder sem curso nenhum. Eu tô falando de forças armadas. No meio civil, você pode ser líder sem ser o gerente da empresa, sem ser o proprietário. Você pode ser líder. Ser liderança não depende muito do status que você ocupa na instituição. e nem dos cursos que você fez. Ajuda, ajuda. Te dá conhecimento, que pro líder é sempre importante ter conhecimento e tal. Então ajuda. Te dá habilitação. Você fazer um curso, que nem no civil também. Você tem o diploma, você tá habilitado a fazer aquilo. Quem tá habilitado a fazer mais coisas, geralmente é olhado pelos demais de uma maneira diferente. Como referência. Como referência. Ali começa a nascer liderança também. Mas você pode fazer um monte de curso e não ter liderança nenhuma. O pessoal olha assim, pô, esse cara fez tudo quanto é curso, mas pô, o cara não faz direito, o cara não conversa com ninguém, o cara trata mal as pessoas, não vai ser líder. Então, e no caso dele, ele ganhou o pelotão dele, conquistou todo mundo ao longo daqueles 3, 4 meses de intervalo, ao ponto de que os soldados dele, enquanto ele fazia o curso, os soldados iam pra porta da área de estágio paraquedista, nos intervalos, eles saiam, combinavam, faziam a educação física toda e ficavam esperando a galera sair pra correr, por exemplo. E quando eles passavam, eles ficavam, bora, bora lá, bora lá, incentivando, chamamos pelo número, incentivando o tenente, que era o comandante deles. Sabe que bacana? Top, cara. Aí o cara concluiu e depois teve uma vida plena na Brigada Paraquedista, fez outros cursos e tal. Então, muito bacana esse lance aí.